Não, 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 não vai pensando que essa música É daqueles rapazão carecante dançando com o caixão Essa história é do Fritz no bailão, onde os garçons quase morreram Carregando uns quantos paris de chope pra matar a sede do Fritz Tava no bailão, acabou o meu chope Tras mais chope pro Fritz, tras mais chope pro Fritz Tava no bailão, acabou o meu chope Tras mais chope pro Fritz, tras mais chope pro Fritz Tava no bailão, acabou o meu chope Tras mais chope pro Fritz, tras mais chope pro Fritz Se ainda tá com sede e vai querer tomar mais um pariu Só mais um baril Lói, donosqueira, não vai ter chope, chega hoje Também, o frito tá bebendo igual os cambás Chama o garçom Tava no bailão, acabou o meu choque Lá, dá mais choque pro Fritz, dá mais choque pro Fritz Tava no bailão, acabou o meu choque Lá, dá mais choque pro Fritz, dá mais choque pro Fritz Ah, o Fritz no meio do bailão e acaba o choque Que loucura! Trá mais choque pro Fritz Fritz ainda tá com sede e vai querer tomar mais um Paris Super Banda Santa Cruz